Bom, no último vídeo aí, eu tinha perguntado o que vocês queriam ver na cidade aí E muita gente comentou aí que queria ver a área residencial aqui da cidade, como é que era a residencial Porque a cidade aqui era meio que dividida, tipo num centro assim, tá ligado? Que tem a loja das compras e pá, tem tipo uma área só de comida, pá E a área residencial, que só tem casa, tá ligado? E então eu vou mostrar a área residencial, pra quem perguntou também Vou tirar algumas dúvidas aqui da galera que perguntou também O que eu tava fazendo aqui? Eu vim fazer intercâmbio, fazer um mês só, rapidão Acaba no final desse mês, hoje é dia 20, vocês tão vendo esse vídeo, se eu não me engano, dia 20, dia 21, não sei E eu volto no final desse mês, dia 28, só tem mais 8 dias Então, fica tranquilo Esse mês foi meio parado o canal, por causa dessa viagem e tudo, tudo mais Eu tava sem notebook também, aí ficava meio difícil gravar vídeo de game e tudo mais Mas enfim, mês que vem já volta tudo normal, então A galera aí que deu uma força aí nos vídeos, vlogs, assim, né? Muito obrigado, mas enfim Eu tô indo pra casa agora, eu saí da escola e tô indo pra casa agora E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é a área residencial aqui da cidade Que é bem legal, acho que vocês vão curtir bastante Meu, uma coisa da hora que teve aqui, essa semana que eu esqueci de contar pra vocês Foi que teve um terremoto aqui de 4.4 E tipo, mano, procura aí, depois digita aí no YouTube Earthquake Los Angeles 2014 Tem um vídeo de um jornal que tava passando ao vivo, tá ligado? E tipo, do nada, a mulherzinha fala Earthquake, aí todo mundo É engraçado que tipo, do nada, tá ligado? É tipo um sinal e todo mundo tá embaixo da mesa e pá Depois dá uma olhada lá no vídeo Eu vou ver se eu consigo colocar na descrição aqui o vídeo Dá uma olhada, eu acho que tá aqui na descrição o vídeo do Earthquake É engraçado, dá uma olhada lá E mano, e tipo, foi umas 6, 7 horas da manhã, tá ligado? Eu tava acordando pra ir pra escola, mano E tipo, começou a tremer tudo, tá ligado? Só que no Brasil não tem terremoto Então, mano, na hora que começou a tremer, mano Eu não fazia ideia do que fazer, tá ligado? E tipo, a cama balançava assim E os lustros tudo balançando E eu falei, puta, fodeu, meu E tipo, foi uns 10 segundos, tá ligado? Aí quando começou, tá ligado? Eu tava dormindo Aí eu meio que acordei assim Tipo, tremeu um pouco Aí meio que parou Aí começou a tremer de novo pra porra, assim Mano Aí eu falei, mano, pronto, a casa vai cair Fodeu tudo, bicho Aí eu fiquei mó desesperado, não sei o quê Mas tipo, foi 10 segundos Que pareceu que durou tipo uns 10 minutos, tá ligado? Aí depois, tipo Eu não tinha noção que era um terremoto aquilo lá, tá ligado? Foi depois que eu me toquei Depois que acabou o bagulho eu falei, caralho, terremoto, não sei o quê Mas, mano, foi engraçado Porque no Brasil não tem, né? E tipo, não é normal, tá ligado? E aqui, sei lá Eu perguntei depois pra mulher da casa lá Ela disse que não é normal também, tá ligado? Mas, por ano aqui Mais ou menos tem de 4, 3 terremotos E nesse vídeo aí, tá ligado? Que eu falei Dá pra vocês verem O quanto tremeu, mano Tipo, é muito bizarro É muito bizarro Tipo, a terra tremendo, tá ligado? E tipo, a casa inteira chacoalhando Não sei como é que aquela porra não caiu, meu Mas enfim Bom, galera Acabei de chegar aqui na área residencial, então Aqui começa a ter as casas, né? A área residencial aqui é engraçada Que, tipo, tem uma rua só que tem iluminação e pá E o resto das ruas, tipo, não tem nada, tá ligado? E as casas aqui, elas são baixas, tá vendo? Pelo aquele fato que eu falei pra vocês do terremoto Porque aqui, como acontece muito terremoto Tipo, se as casas forem muito altas, tá ligado? Foi, tipo, vários andares e pá É perigoso Porque, tipo, a hora que tremer, assim, pode cair, desabar Então por isso que as casas são baixas aqui Pelo menos é o que a mulher tava me falando Eu não sei se é verdade Mas enfim Eu fiquei com um cagaço E olha só Então aqui tem, tipo, a rua principal, tá ligado? Aqui E a rua vai dividindo pros dois lados Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá E... Cara É bem interessante Aqui, ó Essa rua aqui, ó Tá vendo essa rua aqui? É uma rua, tipo, de garagem Geralmente as casas, elas têm A entrada delas Tem um estacionamentinho assim Mas no fundo fica a garagem Onde os caras entram numa rua de trás E colocam o carro atrás Então é mais ou menos que funciona assim Aqui as garagens E olha só Vou entrar numa rua daqui a pouco Pra vocês verem aqui Pra vocês verem como é que é essas ruas Mano, de noite é tudo preto Você não vê porra nenhuma Num vídeo Teve um vídeo aí que eu perguntei pra vocês O que vocês queriam ver Que fala isso Quer ver? Eu vou entrar nessa rua aqui, ó Só pra vocês terem noção Olha só Não tem porra de pote nenhum É só verde Tem muita área verde aqui As casas estão, tipo, cheio de mato E aqui Graminha Você pode ver Então é bem bonito Bem bonito mesmo Mas Cara, não tem iluminação à noite Tipo, é muito ruim você andar à noite Aqui que você não vê nada É, tipo, tudo um breu só Ninguém assim de luz E a galera daqui Costuma ficar só no quarto Tá ligado? Não saem na rua Tá ligado? Você não vê ninguém na rua Tá vendo? Tipo, não tem ninguém na rua Só você andando na rua É, Brasil Meu, mas basicamente isso aqui É a... Ela é residencial, né? Você pode ver aí que as casas são bem interessantes E o legal aqui que o lixo, tá ligado? O lixo, quando você deixa... Tá vendo? Deixa eu ver se eu vejo alguma casa aqui com bagulho de lixo Puta, não tem Ali na frente ali, tá vendo? Tem três tipos de lixo O preto, o azul e o verde Um é reciclável Outro é lixo normal E outro é um negócio Aí, tipo, a galera vem e coloca na rua Aqui assim Tipo, eles colocam aqui na rua Aí, tipo, vem um caminhão Ele tem tipo um gancho assim, tá ligado? Não tem aqueles caras atrás do bagulho Que sai correndo, pegando lixo e colocando O caminhão mesmo Coloca um gancho no bagulho Joga nele e volta o lixo ali, tá ligado? É tipo um bagulho muito louco A primeira vez que eu vi eu falei Caralho, que foda Mas, enfim Essa aqui é a área residencial Não tem mais muito o que falar Então, se você gostou Deixa o seu joinha aí Vai ajudar bastante no canal Desculpa aí a falta de vídeos aí De games e tudo mais Mas mês que vem eu já volto tudo normal, beleza? E, galera Deixa um comentário aí Terremoto Pra quem assistiu até aqui E no vídeo lá Comenta a hashtag Terremoto Vilhena Hashtag Vilhena Alguma coisa assim no vídeo lá Pra marcar a presença, meu Tá aqui na descrição o vídeo Vai lá pra você ver o terremoto, meu Foi bravo o bagulho, abeixão Mas é isso Muito obrigado a todo mundo aí Que tá acompanhando os vídeos Que tão gostando da série aí de Los Angeles Já, já acaba Já volta tudo normal A galera que tá cobrando aí Vídeo de GTA e tudo mais Volta tudo normal E é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau